Entre os dias 7 e 9 de novembro, o Fundo Social de Solidariedade promoveu o Bazar Solidário em prol da Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. Essa ação foi realizada junto à Central do Voluntariado da Santa Casa de Misericórdia. Roupas, calçados e acessórios feminino, masculino e infantil vendidos a preços populares. O horário de funcionamento do Bazar é de 1 da tarde até as 7 da noite, com término na sexta-feira, dia 9. As vendas acontecem no Centro Cultural de Tatuí, Praça Martinho Guedes, número 12, o antigo prédio do Alvorada Clube. Quem quiser colaborar com a Central do Voluntariado da Santa Casa de Tatuí, pode fazer um contato telefônico através do telefone 3259-3114. Abertura Clube. Abertura Clube. Abertura Clube. Abertura Clube.